Fala músicos, beleza? Se você quer ter uma vida de qualidade, invista em seus sonhos. Aprenda a tirar todas as suas ideias do papel e torna-las em realidade. Esse é o método online Enriquecer com a Música. São 10 passos para o sucesso e você trabalha com aquilo que você gosta, tá bom? Então é só ir aqui no link, que eu vou deixar aqui na descrição, você tem um acesso lá. Tá ok? Forte abraço!